Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Honda CR-V que revela interior e mostrará mais detalhes dia 12 de julho, tá? Então estou fazendo esse vídeo e estamos aí com compromisso de trazer até no máximo dia 13 de julho o vídeo com mais detalhes sobre esse carro. Mas antes de qualquer coisa, antes de comentar tudo sobre o interior e o que já temos de informação, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar, no caso, a trazer vídeos todos os dias assim como esse, então peço que deixe a força, tá? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora! A nova geração estreará aí no segundo semestre e será vendido híbrido aqui no Brasil em 2023. 2023. A Honda está prestes a lançar a nova geração do CR-V 2023 e com isso a marca japonesa está revelando a conta-gotas aí, né? As fotos do SUV médio. Até o momento já temos algumas prévias, tá? Da parte da carroceria do utilitário, mas agora o novo teaser revela boa parte do seu interior pela primeira vez. A primeira vista parece bastante familiar, sendo que a Honda diz que poderemos receber mais detalhes no dia 12 de julho, tá? A única foto nos revela muitos detalhes da nova cabine do CR-V, mas qualquer um que tenha visto aí a 11ª geração do Civic, tá? Não ficará muito surpreso, que é muito parecido. Os dois interiores parecem bem semelhantes, tá? Mas há algumas diferenças entre eles. Na imagem, tá? Eu vou... no CR-V, né? Conta praticamente com o mesmo layout geral, com tela de central multimídia posicionada logo acima da malha de abertura horizontal, que esconde de forma bastante criativa as saídas de sistema de climatização. Quase não sai. Há diferenças, tá? Consideráveis no console central. A alavanca de câmbio mudou de posição, com um bloco de botões aí posicionado bem próximo a ela. Já o porta-copos, localizado no console central do Civic, desapareceu, ficando agora provavelmente escondidos na frente do apoio de braço central, e assim ficando fora da vista na imagem do teaser revelada da marca nipônica, tá? Outras diferenças incluem também um painel de instrumentos aparentemente maior e painéis aí na porta... de portas redesenhados também. O CR-V 2023 pode não ter um interior radicalmente diferente em comparação Civic, mas é um passo significativo em relação à geração anterior do CR-V, tá? O novo SUV também receberá uma grande mudança no design externo, que parece que vai deixá-lo com um estilo mais sóbrio e de aparência um tanto aí mais refinada. O modelo que os Estados Unidos deverá receber pode ser um pouco diferente, com aí uma grade exclusiva, tá? Entre outros ajustes em comparação ao CR-V global. Os detalhes de motorização permanecem aí em segredo, mas sabemos que a empresa planeja lançar também uma versão híbrida, além da convencional, a gasolina, tá? Aposta é que os mesmos motores do Civic deverão ser usados no novo CR-V, embora seja esperado alguns ajustes para uma calibração diferente, tá? No mês passado, a Honda lançou o híbrido Civic EH-EV, que rende aí 184 cavalos de potência. A Honda lançará o novo CR-V 2023, agora na versão norte-americana, que é nesse inverno, tá? Mas a empresa não detalhou a data oficial de estreia, porém a Honda disse que receberemos, aí como disse, né? Detalhes aí, mais detalhes dia 12 de julho, e que poderia ser mais um teaser ou até mesmo uma apresentação mundial do novo SUV. Então a gente não sabe realmente o que virá. A Honda escalonou aí o lançamento de seus próprios próximos lançamentos, mostrando primeiro o design, antes de revelar detalhes técnicos, né? Então é algo que tá sendo padrão da Honda, mostrar todo o design e tudo mais, pra depois realmente mostrar a motorização, o tamanho, dados técnicos, né? A tabela aí de especificações. Então eu acredito que não vai ser o lançamento dia 12, beleza? Mas vamos ter aí informações, principalmente do design, a gente vai ficar sabendo de tudo. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, temos vídeos desse estilo assim, todos os dias aqui pra vocês, beleza? Valeu, galera, falou e até... Até mais, valeu!